Esse é o DJ Holanda, tá lançando a novo agora É o DJ Holanda Imajipi vai 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 Eu vou dar uma olhada legal Trava essa puta que dá essa fada Senta malvada, geek malvada Trava na ponta, não briga a cara Senta malvada, fica malvada Trava na ponta, não briga a cara Senta malvada, geek malvada Trava na ponta, não briga a cara Senta malvada, geek malvada Trava na ponta, não briga a cara Senta malvada, geek malvada Trava na ponta, não briga a cara Eu tenho um pique, sabor do bravo Hoje é proibido, porque é ofensivo rápido O negócio é perfeito, 18 dias, ecof Senta malvada, geek malvada Trava na ponta, não briga a cara Senta malvada, geek malvada Trava na ponta, não briga a cara E desistindo, é tão lindo que eu não acredito Só só o cachorro, você tá no meu 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 Só você dá no rosto Só você dá na... Só você dá na... Só você dá no rosto Essa é a gente te honra Que até meu senso é pra te levar Ela é a gente te honra E eu a gente te... E eu a gente te honra Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.